Bom, chegou, foi recebida, e aí, sem grana, quatro pessoas, seu primo deve ter falado onde eu fui me meter. Você tá em Oklahoma, correto? Oklahoma, isso. Oklahoma é, se eu não me engano, Oklahoma, não sei se é a terra do furacão, não é furacão, dos tornadoes. É tornado, tornadoes. Dos tornadoes, galera. O bicho pega. Ó, aqui na Flórida, vocês falaram, ó, tem furacão. Furacão não é problema. Tornado, deixa eu falar até rapidinho pra vocês, já mete o dedão no like, lembra, inscreva-se no canal Perguntas, se você não é inscrito, nós temos programa todos os dias da semana. Inclusive amanhã vai ter um puto de um programa maneiro, às 20 horas, no horário de Brasília. Ao vivo também. Olha, vocês confundem furacão da Flórida com tornado. Furacão, o que que é? É uma tempestade grande, gigante, assopre o vento, mas é uma tempestade gigante, às vezes o tamanho do estado. Não é um negocinho que você vira aranha arrancando tudo, que você vê a vaca voando. Então, o furacão, nós sabemos quando ele está vindo, nós podemos nos preparar, a gente sabe dias, o percurso que ele vai fazer muitas vezes, né? Então a chance de você ser pego por um furacão é mínima, quase zero. Agora, o tornado, que é em Oklahoma, que é o bicho. O tornado é aquele que, do nada, sai um ventinho assim, pequenininho, que já vira um ventão e que sai arrancando. É o barulho de um trem. Tanto é que em Oklahoma, todas as casas têm basement, que é porão. Se você ouvir o trem chegando, não tem trem ali. Se você ouvir o trem, vai para o porão, ou então se você estiver perto de uma ponte, fica embaixo da ponte, que o bicho pega. E a diferença do furacão e do tornado? O tornado, ele passa assim, onde ele passa, ele acaba. É buraco no chão, ele arranca tudo. Só que ele pode passar em cima desta casa e não passar na casa do vizinho. Já o furacão, não. Já o furacão é um ventão grande que, se tiver que levar, vai levar todo mundo. Não é um rei de moinho pequenininho fazendo buraco na estrada. Tornado, o bicho pega. Dá medo mesmo.